DJ que é bindo em Moura, esse sim é Moura Eu vou te dar amor, te dar carinho Então vem sentando no colo devagarinho Bem gostosinho, é só pedir que eu faço do seu jeitinho Me chama de amor, pede com jeitinho Só você sabe, do meu ouvidinho Vou me apaixonar, baby Vou me apaixonar, baby Dizem pro meu quarto, que tá escurinho Trocando lamassos, papaz com carinho Vou me apaixonar, baby Me apaixonar, baby E é uma ideia Faz teu nome, jogador Caralho, beleza DJ quebinho Eu vou te dar amor, te dar carinho Então vem sentando no colo devagarinho Bem gostosinho, é só pedir que eu faço do seu jeitinho Me chama de amor, daquele jeitinho Só você sabe, do meu ouvidinho Só você sabe, do meu ouvidinho Vou me apaixonar, baby Vou me apaixonar, baby Dizem pro meu quarto, que tá escurinho Trocando lamassos, papaz com carinho Vou me apaixonar, baby Me apaixonar, baby Me chama de amor, daquele jeitinho Só você sabe, do meu ouvidinho Só você sabe, do meu ouvidinho Vou me apaixonar, baby Vou me apaixonar, baby Dizem pro meu quarto, que tá escurinho Trocando lamassos, papaz com carinho Vou me apaixonar, baby Vou me apaixonar, baby Dizem pro meu quarto, que tá escurinho Obrigado.